Olá, eu sou a Paneira Diniz do blog Sapor de Vila e mais um vídeo da nossa série Inside One para você estar aprendendo um pouquinho a cada dia sobre o maravilhoso mundo dos vinhos. Hoje eu vou falar sobre açúcar residual. Você já ouviu falar alguma vez em açúcar residual? Eu sei que às vezes a gente ouve esse termo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem exatamente o que significa. Vamos à definição. Açúcar residual é a quantidade de açúcar natural que resta no vinho depois da fermentação. Normalmente, durante a fermentação, todo o açúcar contido na uva é consumido pelas leveduras, que também podem ser chamadas de fermento. E são exatamente essas leveduras que são organismos que transformam o açúcar das uvas em álcool. Por isso que se diz, quanto mais açúcar tiver a uva, maior vai ser o teor alcoólico do vinho. Existem duas formas de um vinho apresentar um açúcar residual. Uma é que quando as leveduras, que são um tipo de fungo, não estão mais ativas, não conseguem mais transformar o açúcar em álcool. Ou então, quando o processo de fermentação é interrompido artificialmente, ou seja, antes da sua total finalização. Nesse caso, normalmente, o enólogo quer produzir um vinho um pouco mais adocicado, com uma concentração um pouquinho maior de açúcar. Como, por exemplo, vinhos semi-secos, demi-secos, ou até mesmo quando o enólogo quer produzir um vinho doce. Dependendo da legislação de cada país, existe uma quantidade residual de açúcar para classificar um determinado vinho. Aqui na Itália, são considerados vinhos secos aqueles que contêm menos de 2 gramas por litro. Depois, temos os vinhos chamados de abocado, que possuem de 10 a 20 gramas por litro. Os amabili, de 20 a 30 gramas por litro. E, finalmente, os doces, que contêm mais de 30 gramas de açúcar por litro. Já os números para a legislação brasileira são um pouquinho diferentes. Um vinho nacional fino e tranquilo, ou seja, nem licoroso, nem espumã, é considerado seco quando houver menos de 4 gramas de açúcar residual por litro. Semi-sec ou demi-sec, quando tiver entre 4 e 25 gramas de açúcar residual por litro. O chamado suave ou doce pode apresentar de 25 a 80 gramas por litro. Bem, agora você já conhece o que é açúcar residual do vinho. E eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. Se você gostou, você deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e também de participar do nosso segundo workshop sobre vinhos. que vai acontecer a partir do dia 25 de janeiro, onde a gente vai falar 10 dias sobre diversos temas do mundo dos vinhos. E para você poder participar, você precisa se inscrever. Eu vou deixar a descrição aqui no texto com o link. Você vai lá, clica ou então em algum lugar aqui do vídeo. Basta você também clicar para poder fazer a sua inscrição e participar desse nosso segundo workshop que vai ser transmitido diretamente da região da Toscana de Chianti, aqui da Itália. Aguardo então a sua inscrição e a gente se vê amanhã também num outro vídeo do Inside Wine. Tchau!